E tudo se repete, não sei onde eu tô errando Talvez não tô procurando o louco certo pra me entender E tudo se repete, repete, não interprete o nosso karma Calma que pra sua arma, sou a prova de bala Mas só sabendo das coisas que você disse O efeito do veneno deixa a cicatriz ir Você disse que não, mas tô ligado que você mente Frequentemente, frequentemente Você disse que não, mas tô ligado que você mente Frequentemente, eu sei ser mentir Frequentemente, mente pra mim Frequentemente, mente Vestida na mente, a vibe que sente Não sei se ilusão real, então sente A luz que realça transcende E tira a culpa que nasce na gente Já me falavam que a vida é Eu nem achei de bocas abertas Te esperando como profeta Mas achei o caminho que livra da algema que prende então Te joguei no abismo que só me feria E larguei, larguei tua mão Mata, morrer, viver, sofrer, mentir, chorar, enganar Eu sei que você mente 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 Você diz que não Mas tô ligado que você mente Frequentemente 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 Quando você diz que não Mas tô ligado que você mente Frequentemente Eu sei que você mente Transcrição e Legendas Pedro Negri